Um acidente na manhã de hoje deixou uma motociclista com ferimentos graves. Ela bateu a cabeça e foi atendida, inclusive, pelo médico do SAMU, dentro da ambulância. A batida foi entre um Corsa e uma Honda Bis na rua Agnello Teodoro de Paula com a rua Cecília Pereira de Araújo, no Jardim Tarobá. A colisão foi de frente e a Diene Dias, de 20 anos que estava na moto, foi socorrida pela equipe do SEAT. Cabo Garcia, ela está em estado considerado grave. A gente considera ela em estado grave, já visto que ela tem uma otorragia, um sangramento ali na região do ouvido de intensidão. Ela estava consciente, orientada no momento da abordagem nossa, mas esse TCE a gente considera grave. Provavelmente deve ter alguma lesão parte cerebral, então pode evoluir para um estado inconsciente. Então a gente até pediu um médico do local ali para dar um apoio para a gente. Ela chegou a perder a consciência por alguns instantes antes da chegada da equipe? Então, na abordagem nossa ela se encontrava ali com o olho fechado. Então a gente não considera que inconsciente, mas já estava com bastante sonolência. Então é um caso ali, é uma suspeita, é um sinal clínico que pode agravar mais a situação dela. Estava consciente, mas estava confusa. É uma amnésia lacunar aí no momento do acidente, não lembrava de nada que telefone para avisar a família e nada. E a gente considera um estado grave, por isso que a gente chamou o médico aí para dar um apoio. Ela estava descendo a rua Cecília Pereira de Araújo quando o Corsa vinha da Agnello Teodoro de Paula e acabou batendo de frente. Foi uma colisão de frente. Ali não deu para entender como que aconteceu, se o Corsa acabou invadindo a contramão. Então, como é que foi isso? Então, o Corsa ali se encontrava na contramão, só que a gente não sabe na hora do impacto que local certo que ele estava. Então a gente não verificou muito, isso vai ficar mais parte da polícia. A gente ficou mais em cima da vítima ali, que ela não se encontrava ali em estado bom. Então a gente rapidamente já transportou ela para dentro da ambulância. Fizemos a parte nossa ali até a chegada do médico para fazer a medicação correta ali e verificar a gravidade da situação. Olha só, em relação a esse caso, nós vamos atualizar, até porque ela está em começo de tratamento ainda no hospital, foi agora na parte da manhã. Certamente no tempo quente nós teremos a atualização do estado de saúde dela depois dos exames todos feitos aí pelos médicos da Santa Casa de Londrina. Porque é preciso que você dê um tempo para o pessoal examinar se é resultado daquele negócio todo. Mas nós estamos torcendo bastante para ela, bateu a cabeça e é até certo ponto normal, né? Que a pessoa tenha todo o cuidado por parte do Corpo de Bombeiros, do SEAT e haja essa preocupação também. Mas se Deus quiser, não há de ser nada, tá certo? Não há de ser nada, tá certo?